Já está tudo pronto para a realização dos jogos que definirão os campeões do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Novo Hamburgo. A competição é realizada desde julho, com jogos sempre aos domingos, em diferentes campos da cidade. As finais acontecem nesta sexta-feira, dia 4 de dezembro, no Estádio do Vale. Às 19h30, entram em campo as equipes do Farroupilho e do Rondônia, para a disputa da categoria veterano. Em seguida, é a vez do veterano e Canto do Rio se enfrentarem na disputa do primeiro quadro. Assim como nas semifinais da competição, uma das alterações é o palco dos jogos. O Estádio do Vale do Esporte Clube Novo Hamburgo receberá atletas acostumados a jogar em campos dos bairros da cidade e suas torcidas. Neste ano, participaram da competição 12 clubes nas categorias primeiro quadro para atletas a partir de 18 anos, e veteranos para jogadores com mais de 40 anos. Está marcado para o dia 9 de dezembro, com local a confirmar, a cerimônia para entrega de medalhas aos atletas e prêmios como goleiro menos vazado, goleador e disciplina.